. 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 Primeiro, mais liga! Primeiro, mais ouviu! Primeiro! Primeiro, mais e aí! Primeiro, mais liga! Primeiro, mais ouviu! Vamos lá, vamos lá. Aplausos 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 Tire Aplausos Este Tire og примерно Aplausos Ou Arlen 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 Aplausos 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 Um Aplausos Aplausos Oi! É nu! Oii! Não! 3! Oi! Oii! 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 1! Até. Novo! Vai nascer. Vamos ganhar! Vamos ganhar! Olha aí! Vamos ganhar! Bomber. Obrigado. 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 Obrigado.